Na Multipadrão você encontra as melhores marcas em elétrica e hidráulica e uma loja repleta de produtos para iluminação. São plafons, calhas, uma imensa variedade em ventiladores, ostinhos, balizadores, lustres e centenas de lâmpadas de LED. Traga seu projeto para nossa consultoria. Valorize seus ambientes. Pensou em elétrica, hidráulica e iluminação. Pensou o Multipadrão. 21-23-2600. Pensou em elétrica e iluminação.